Está marcada para esta sexta-feira a inauguração do tão esperado complexo Abrantes, que fica localizado aqui na rua Panambi, na região leste da cidade. E sobre esta inauguração, sobre este projeto, eu converso neste momento com o idealizador, que é o Chagas Abrantes. Tudo bem, Chagas? Como que está a organização aí para a inauguração do posto, né, que é um trabalho de dois anos, né? É verdade. Além do posto, o Sicredi também e as outras empresas que já estão em atividade, mas que oficialmente a gente vai inaugurar amanhã. Então, é muito burocrático. O posto é a parte mais complicada, né? Mas eu acho que todo esse cuidado é para o bem do consumidor, de todos. E por essa razão, a gente está aqui recebendo o pessoal para aferir bombas, para fazer todas as ligações que precisam, dos programas de controle, enfim. Então, acredito que até o final da tarde de hoje vai estar tudo pronto. E amanhã, no final da tarde, depois das seis horas da tarde, a gente vai estar esperando aí toda a população para a inauguração desse que é um sonho nosso, mas também de tantas outras pessoas que acreditaram nele. Qual que é a programação para o dia da inauguração e para o momento, né, da inauguração? Exato. Então, nós convidamos todas as autoridades do município. Também já temos a confirmação da vinda do senador Wellington, que é um amigo pessoal, da senadora Séris, que também é uma amiga pessoal. E a gente espera contar aqui com todos os representantes dos Poderes em Sorriso, com representantes de toda a sociedade organizada, a diretoria do Cicrede e também as diretorias regionais e do Estado de Mato Grosso, enfim, e principalmente a população aqui da Zona Leste, né, que esse empreendimento, como nós sonhamos e idealizamos, a gente pensou, em primeiro lugar, nessa população que ainda não tinha serviços e também a oferta de produtos como temos agora. Não tínhamos agência bancária, não tínhamos loja de imóveis, não tinha uma casa de carne do porte do Mercadão, não tínhamos uma pizzaria como a de Itália, não tínhamos, já tínhamos um posto aqui, mas não temos um posto Petrobras, que faz toda a diferença. Então, é muito importante, né, a valorização da região, eu não tenho dúvida, que a gente pode considerar como uma antes e o que vai ser depois da inauguração e do funcionamento pleno de todas as empresas aqui instaladas. Agora, além das autoridades que estarão presentes, o convite se estende para a população aqui de Sorriso, né? Principalmente, principalmente para a população. É muito bom a gente contar com a presença das autoridades, porque é um reconhecimento da importância do empreendimento, mas o empreendimento não é para as autoridades. O empreendimento é para a população, é para o cidadão sorrisense de toda a cidade, de todo o município e, principalmente, aqui da Zona Leste.